Olá, meu povo! Uma boa madrugada a todos. Estou passando aqui para desejar a todos um feliz ano novo. Deus primeiramente na nossa vida. Bastante saúde, paz, né? Para que nós tenham um ano abençoado. Que Deus continue nós unindo, né? Que Deus continue nos ajudando nessa parte aqui que nós estamos, né? No YouTube. Para que Deus abençoe todos nós. Que dá bastante anos para nós continuar, né? Com o nosso canal, continuar trabalhando. Continuando juntando os amigos, né? E estenda essa família maravilhosa que nós somos. Que Deus abençoe a nossa família também. Com muita paz, com tudo de bom. Com muitas benções material e espiritual. Que Deus abençoe a nós na sua jornada. Como ter abençoado nesse ano, né? Que passou, né? Há poucos minutos. Que Deus continue abençoando nós. E mais 365 dias de paz, de alegria, de felicidade e de tudo que é bom. Para que nós vivemos em paz, né? Que nós tenhamos uma vida de paz. A nossa família e o mundo todos, né? Que nós somos todos irmãos, né? Todos filhos de Deus. Que Deus abençoe o nosso país, né? Da paz, né? Que o novo governante que entra, que entra nos ajudando. Deus primeiramente nos abençoando e depois nos ajudando. Para que nós seguimos em paz, né? Que damos uma vida em paz. Que Deus ajude a nós em todos. E fica aí com essas lindas flores de orquídeas. Olha que lindezinha, gente. Que Deus abençoe a todos. Fica a todos com Deus. Um abraço da sua amiga do canal Neia Flores. Que Deus abençoe a todos. 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 Um beijo no coração.